Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Você vai conhecer agora um pouco da terapia holística, praticada cada vez mais em todo o mundo. Confira! Tô louco pra saber! Bom, gente, todo mundo quer ser feliz, quer ter disciplina, quer ter sucesso e quer também ter uma valorização profissional. Mas a gente não sabe como fazer isso. E hoje nós estamos aqui com o doutor Vicente Campos, que é terapeuta holístico, que é jornalista e escritor. Ele vai contar pra gente um pouco sobre o que é terapia holística. Quando se fala em terapia holística, nós estamos falando do todo. Holismo, todo, vem holograma, holos, o todo e grama, figura. Então, figura vista como um todo. Nós não podemos, de forma nenhuma, professora, separar o ser humano como sendo matéria somente. Ele é espírito, é energia, ele faz parte dessa natureza bendita e abençoada. Ele absorve os raios do sol. A terapia holística, ela visa o que é olhar o ser humano como um todo, fazendo parte do todo poderoso. Nós somos, na realidade, um microcosmo. Que nós vemos a estrela entrelaçada, mostrando o Pai, Filho e Espírito Santo, mente, corpo e alma. Como é feito esse tratamento? Esse tratamento, ele pode ser feito através de algumas técnicas milenares. Uma delas é a radiestesia, que nós usamos o pêndulo para detectar determinadas áreas do corpo humano que estão em desarmonia. Muitas vezes uma energia negativa, uma energia influência do local onde ele está residindo. Muitas vezes uma influência de um astro, muitas vezes influência de uma planta, muitas vezes influência de uma angulação. E esse tratamento é feito como? Através de gráficos ou de aparelhos de radiônica. Quando se detecta que há uma desarmonização, existe uma infinidade de gráficos, os quais, através de um pêndulo, e esses gráficos, nós vamos detectando se é mental, se é espiritual, se é material, se é uma onda de forma, se é uma onda telúrica. E dessa forma, detectando o que nós vamos dar. Vamos dar um antídoto para isso daí. Muitas vezes mudando a posição da cama da pessoa, mudando alguns móveis, colocando dentro de casa alguns gráficos, ou um aparelho eletrônico, um aparelho de radiônica que elimina todas essas ondas. Quer seja telúrica, espiritual, ondas aí de energias intrusas, de antena de televisão, de antena de celular. Tudo isso faz muito mal para a humanidade. Por exemplo, quando uma pessoa está doente, ela tem uma energia negativa? Podemos dizer assim? Podemos. Podemos dizer que ela está desarmonizada com alguma coisa. Nós holistas, o que nós fazemos? Nós não tratamos a pessoa da doença. Nós tratamos do doente, ele como um todo. Muitas vezes a pessoa está com uma dor de cabeça. O que acontece? Ele vai até a farmácia. Antes, ele deveria consultar um médico, é evidente. Mas ele vai até a farmácia, ele compra um comprimido para aquela dor de cabeça. Se ele tomou aquela dor de cabeça, parou. Mas o que está ocasionando aquela dor de cabeça? Qual é a causa fundamental daquilo ali? Através do holismo, nós vamos detectar o que está ocasionando aquela dor. Se é um problema do fígado, dos rins, do pulmão, do intestino. Então, partimos do pressuposto do pentagrama. Primeiro, nós vamos partir de uma coisa interessante. Pulmão, intestino, fígado, rins e voltamos novamente para o baço. E depois é feito, porque veja, todas as vezes que o intestino funciona mal, o que acontece? Explode em dor de cabeça. Então, esses cinco órgãos, eles têm que estar em harmonia perfeita. E nós, a medicina alternativa, nós damos o que? O suporte para que a pessoa encontre a harmonização e se liberte de todos esses males que muitas vezes ela está cometida. Se é um caso, muitas vezes, que está sedimentado no espírito da pessoa, nós detectamos através da taroterapia. Verificando o que é que está acontecendo, verificando de que forma aquilo atingiu a pessoa. Muitas vezes, olha, aquilo ali é uma magia negra. Não, muitas vezes, o que acontece? É algo que a própria pessoa criou naquilo ali. Muitas vezes, uma mágoa. Muitas vezes, algo que vem destruindo, tirando a noite de sono, somatiza tudo aquilo e transforma aquilo ali numa doença. E nós estamos preparados para esse tipo de cura. O que é transformador mesmo no ser humano? Sempre ele, vamos falar, melhorar, evoluir. Por exemplo, tem muitos jovens hoje que estão ligados ao prazer, ao sucesso, ao dinheiro, né? E eles também estão indo para o outro lado. Tem um lado da bebida, das drogas, da solidão, da falta de amor. Como é que o senhor vê tudo isso? Veja, com os meus 67 anos de idade, tendo uma educação rígida, uma infância com muita cultura, uma infância muito harmonizada. O máximo, na minha juventude, que a gente poderia fazer seria colocar um cigarro na boca ou tomar uma dose de bebida. Aquilo ali servia de um prazer momentâneo. Mas nós aprendemos a ouvir não. Nós aprendemos de nossos pais e isso não pode. Nós aprendemos dos nossos mestres e professora, abençoada professora. Aquilo ali que chama o quê? A educação na escola. A educação não é somente aprender a ler e escrever, mas a educação e a cultura. E veja, o futuro desses jovens, eles estão vivendo hoje, professora? O agora, o aqui e agora. Eles estão vendo uma visão no futuro. Se nós retornarmos um pouquinho, vamos chegar na época do Império Romano, na decadência do Império Romano. O que que acontecia? Estava um decadente, estava acontecendo algo que acontece hoje na Europa, tudo em decadência. E o que que eles faziam? Vamos viver hoje como se fosse o último dia da nossa vida. E com os jovens está acontecendo isso daí. Por quê? Porque eles não têm um motivo para a vida. Eles não têm mais aquele convívio da família. Não têm mais aquele pai que poderia parecer rude, mas que, na realidade, foi um pai que nos deu educação, foi uma mãe que nos deu educação, foi uma família que vivia unida. Hoje nós temos algo, temos a televisão que é uma benção de Deus, mas ela, infelizmente, separou um pouquinho a família, porque ela é usada de forma desregrada. Não se tem mais uma cultura musical nas escolas, não se tem mais os jograis. O que resta é para os jovens, a não ser a balada, e aquilo ali, como é algo supérfluo, eles vão para a droga, porque simplesmente cigarro não adianta, bebida não adianta, eles vão para algo mais, onde começam a ter as ilusões daquilo que na realidade não existe. Infelizmente, é um mundo em decadência, mas que tem salvação ainda.